Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? Esta noite aqui, eu quero dançar A sua maneira A sua maneira Quem tá feliz, levante a mão É Reboleixo, é Reboleixo É Reboleixo, pois dançar é desse jeito É Reboleixo, é Reboleixo É Reboleixo, pois dançar é desse jeito Tá gostando, né? Mexe, gatinha Continua dançando Puxa, estica, mulher da perna grossa E vem dançar com a gente, a dança da mandioca Puxa, estica, mulher da perna grossa E vem dançar com a gente, a dança da mandioca Eu vou lançar o bumbum E você quer que eu desça? Ou você prefere que eu te beijar a noite inteira? Quero dançar Até você virar Eu vou descer, descer, descer Vem, gatinha, beijoqueira Vem, me enche de tesão Eu vou te levar no céu Você vai ver as estrelas Eu vou te realizar Toma, toma, beijoqueira Eu vou te realizar Toma, toma, beijoqueira Vem mulher, vai rebolando Basta o pirunel Vem mulher, vai rebolando Vem que vem, barrasta ela Vem mulher, vai rebolando Basta o pirunel Vem mulher, vai rebolando E caramba Bate, 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 bate Papinha na minha cara Alô, mulher, eu tô E caramba Bate, 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 bate Papinha na minha cara Tem amor, bate, não para Com o piru na minha cara Tem amor, bate, não para Essa é a minha cara Mas vem amor, bate, não para Com o piru na minha cara Essa é a minha cara Essa é a minha cara Vou te pegar Vou te pegar Vou te pegar Vou te pegar Eu, 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 eu te levo pro motel Ei, 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 vem aqui que cê vai ver Foi assim, moleque, foi assim Divulgar o sabãozinho A novinha gosta pampa Eu sou deve se lançar Pararampa, tipo pampa Foi divulgar o sabãozinho A novinha gosta pampa Agora o monte todo Pararampa, tipo pampa Essa é a minha voz, amiga, mulher Carol, quero saber Quando é que vai rolar Não aguento mais você Dizer não namorar cá Esse papo de infrigidade Já é coisa do passado Já passou da hora Nesse selo ser quebrado Lipe, eu não sei Eu prefiro dar beijinho Não sei se tá na hora De perder o meu selinho Lipe, se eu deixar Acho que vou me arrepender Não vai se arrepender Porque eu sei como fazer Elas ficam loucas Deixa geram malucos Mexendo a cabecinha Elas começam a tirar tudo Elas ficam loucas Deixa geram malucos Mexendo a cabecinha Elas começam a tirar tudo Tira, tira, tira Tira a blusinha Tira, tira A calça e a sainha Tira, tira Tira a blusinha Tira, tira Tira, tira Tira Olha o que ela faz A mulher que não trai o marido, levanta a mão e grita As fiel não gritam As amantes berra Tava cantando, saudades, rapaz, tu canta muito Boa cantar na cadeia, chegou lá, me empurrou Aí tinha um lourão muito doido lá dentro O lourão olhou pra mim e falou Qual é? Qual foi? Por que é que tu tá nessa? Eu disse não, só porque eu tava cantando Quem vai beijar na boca aqui Sou eu, sou eu, sou eu Vamos de novo? Quem vai beijar na boca aqui? Quem vai beijar na boca aqui? Quem quer beijar na boca? Dá um grito Mas eu tô com a boca seca Muita boca eu vou beijar Vou beijar, vou beijar Muita boca eu vou beijar Vou beijar, vou beijar Muita boca eu vou beijar Eu vou fazer um bem bolado Vou pegar seu namorado Eu vou fazer um bem bolado Vou pegar só os casados